Confusão na CPI que investiga a qualidade dos serviços de telefonia móvel. As empresas do setor conseguiram uma liminar para se manter em silêncio nos depoimentos e os trabalhos foram interrompidos. Com receio que o relatório final da CPI pudesse ser prejudicado por causa da liminar, os deputados decidiram suspender a sessão. E duas operadoras que atuam aqui no estado não conseguiram depor. Mesmo assim, os deputados garantem que já tem material suficiente para responsabilizar as companhias. Nós já temos material muito farto. Independe de ouvir as concessionárias, apenas nós quisermos dar o direito ao contraditório. Mas eles se utilizaram de um expediente legítimo, que é uma liminar da justiça, onde nós ficamos impedidos de ouvir a verdade. Ou seja, eles ficaram liberados de falar a verdade. Então, daí não adianta ficar fazendo CPI de brincadeirinha. Nós não vamos se prestar ao ridículo de ficar ouvindo conversa afiada. Olha, não dá para entender essa posição das operadoras, né, Joyce? Você viu que o deputado Nele Moura estava bravo, com toda a razão. Com toda a razão. Hora a hora, gente, vejam só três operadoras que conseguiram o direito de não dizer a verdade. Então, vamos fazer um exercício de português. Qual é o contrário de não dizer a verdade? Sim, sim, é mentir. Então, as operadoras conseguiram uma liminar para mentir de forma descarada. Que país é esse? Que justiça é essa que referenda o direito de nos enganar e de continuar mentindo? De que você terá serviços bons a preço justo? A decisão em favor das operadoras prova que a nossa justiça também, muitas vezes, é de mentirinha. Será que o juiz que deu a decisão às grandes operadoras usa celular? Será que o dele funciona? Vai saber a verdade, né? A própria Anatel, agência que deveria regular essa bagunça toda, já disse que somos enganados o tempo todo, que o serviço é ruim, que somos reféns. Anatel, aliás, que já foi mais firme há alguns anos e causava o tremor das operadoras. Sim, há alguns anos. Hoje, o tremor também virou mentirinha. Anatel finge que assusta, as operadoras fingem que têm medo, a justiça finge que funciona e nós fingimos e não sabemos a quem recorrer. Gente, esse caso é de polícia. No mínimo. Obrigada, Joyce. Boa noite, Alessandra. Uma boa noite para você.